O estudante Leandro Santos, de 23 anos, decidiu cancelar sua conta no Orkut após ter sua página pessoal invadida. Foram inclusas comunidades com punho racista, preconceituosas, coisas que eu com certeza não colocaria. E assim, o prejuízo maior foi esse. Para a professora Daniela Ramos, prevenir-se é uma iniciativa individual. Ao invés de esperar que o Estado faça alguma coisa, ou uma proteção que venha de uma instância superior, nós como cidadãos e cidadãos digitais também, temos que aprender a entender a lógica do computador, das redes, saber que existem códigos, protocolos, meios seguros, meios inseguros, e a gente mesmo passar a usar essa ferramenta. As ações de criminosos na internet têm se tornado altamente especializadas. 90% dos ataques registrados foram de tentativas de roubo de informações de usuários. Segundo a SaferNet, ONG que trabalha em parceria com o Ministério Público, de julho de 2008 a fevereiro de 2010, cerca de 14 mil delitos foram registrados. As ocorrências mais comuns são de ameaças e crimes contra a honra, que afetam mais a vida pessoal das pessoas. Isso até tem uma justificativa, porque como afeta muito mais diretamente a vida privada das pessoas, relações de amizade, de casamento, até relações familiares, isso evidentemente tem uma quantidade maior de pessoas que se sentem afetadas. Então existe uma procura maior com relação a providências desse tipo de delito. O delegado José Mariano alerta para a forma como encaramos a tecnologia, enquanto a advogada Rúbia Maria Ferrão reforça a atenção nas crianças. Os pais também devem estar muito atentos com o que as crianças fazem na internet, porque infelizmente elas podem se tornar vítimas dos mais variados tipos de ilícitos, como pedofilia, que é o mais comum. A maior parte das redes sociais estabelecem como obrigatoriedade para a sua utilização que as pessoas que ali se inscrevam sejam maiores, o que de forma nenhuma é obedecido aqui no Brasil.